Olá, meus amores, aqui é a Raquel Lucera e hoje eu vou falar sobre o tratamento de silêncio, como que ele afeta a vítima e como que ela pode superar isso, não deixar que isso afunde ela a ponto de se desintegrar ali na depressão ou ansiedade. Bom, o narcisista, ele tem um transtorno de personalidade. É importante entender isso porque hoje eu estava ouvindo uma música que dizia assim que o narcisista, ele tem várias personalidades. Então, sendo assim, ela está se defendendo dele e tal. Então, é importante entender que, na verdade, ele não tem várias personalidades. O que ele tem é um transtorno de personalidade e, dentro desse transtorno, faz com que ele use muitas máscaras, tá? Então, essas máscaras ele usa de acordo com a situação conveniente para ele. E o tratamento de silêncio que nós vamos falar hoje, faz parte da estratégia do narcisista para que ele sustente essa máscara, tá? Para que ele chame atenção de alguma forma para ele. Talvez você diga, mas como assim chamar atenção se o tratamento de silêncio é não falar nada? Como que ele não falar nada chama atenção para ele? Bom, o simples fato de você olhar para ele e ficar pensando, puxa, mas por que ele está calado? Pronto, já chamou atenção para ele, tá? Você está com foco nele. Então, percebeu que, mesmo sem falar nada, o narcisista chama atenção? Então, ele sabe disso e ele usa isso a favor dele, tá? E isso faz com que a vítima, ela entre dentro de um buraco, onde ela sente solitária, dentro do próprio relacionamento, ela se sente desvalorizada, humilhada. E isso traz muitas consequências, até mesmo a longo prazo. Então, esse vídeo, ele tem como objetivo mostrar que a vítima, ela pode sim se superar. E para isso, ela tem que entender o que realmente acontece. Por isso, eu vou falar aqui uma parábola, por exemplo, de uma pessoa que ela queria formar um lindo jardim. Então, era longe, né? O lugar da água para ela poder regar esse jardim. O que ela fez? Essa pessoa, ela pegou dois baldes e colocou um de um lado, outro do outro, colocou um pau assim, colocou os baldes, um em cada ponta e ia andando levar aquela água. Só que quando ele chegou lá, né? No jardim, que ele foi pegar o balde com água para jogar ali, ele percebeu que, essa pessoa percebeu que um balde estava cheinho. Só que o outro balde, ele estava vazio. Daí, ele viu que tinha um furo, um pequeno furo ali. Ia no decorrer do caminho, foi vazando, tá? E, com isso, o balde, né? Que estava cheio, falou assim para o outro. Você viu como você é inútil? Eu consegui trazer a água e você não. E começou a humilhar aquele balde furado. E aquele balde furado, ele ficou muito triste, muito decepcionado, desanimado. E esse balde, que estava cheio de água, ele fez um tratamento de silêncio com esse outro balde. Ele não conversava e ele se mostrava glorioso, superior, simplesmente por estar cheio de água. E ele só falava, ele só abria a boca, quando ele abria a boca, era para humilhar e desvalorizar. E, com isso, ele fazia a vítima sofrer cada vez mais. E assim foi. Vez após vez, a pessoa tentava levar água com esses dois baldes, mas sempre chegando lá, um balde estava vazio. E esse balde ficou muito frustrado. Mas, depois de um tempo, sempre aquele balde cheio, humilhando aquele balde vazio. Só que, depois de um tempo, o que aconteceu? Quando foi perceber, aquela pessoa olhou naquele caminho que ela andava com o balde e ela olhou que tinha um lindo jardim na beira daquela estrada. Justamente onde aquele balde vazio esvaziava suas águas durante o percurso. Então, formou aquele lindo jardim. E, para a decepção, claro, do outro balde, que queria chamar a atenção. Então, qual é a moral da história? Que essa vítima, por mais humilhada que ela seja, por mais desvalorizada, a longo prazo, ela vai perceber que ela pode criar inúmeras possibilidades. Isso, por causa das qualidades que ela tem. Ela pode realizar coisas, independente da opinião daquele que está desvalorizando ela. O que isso mostra, então? Que, não importa o que ela passa dentro de um relacionamento, ela vai descobrir que, sim, há vida após o relacionamento narcisista. E que, depois que ela consegue realizar coisas valiosas, ela vai perceber que aquela opinião daquela pessoa que estava humilhando tem muito pouco valor. E, para isso, para entender isso, para ter esse raciocínio, é importante que você continue assistindo aos vídeos para se fortalecer com esse objetivo. E, seja tratamento de silêncio, seja o que for que a pessoa fizer por você, você vai entender que, sim, você tem valor. E você não depende de coisas externas para crescer esse jardim dentro de você. Ok? Te cuida.